Domingo, meio-dia e meia, tem tapete no ar, num dos maiores clássicos do cinema. Confie em mim? Sim. Aladdin, na temperatura máxima. Logo depois, a grande estreia do domingo. Vé Vé Pé e convidados vão jogar e se jogar nas brincadeiras. Prepare-se, porque hoje eu vim pra ganhar. Pipoca da Ivete. Em seguida, o brasileirão entra em campo com a última rodada do primeiro turno. E na sequência, o desafio das crianças com mentes brilhantes está deixando todo mundo impressionado. Você que tá em casa, tenta fazer pelo menos uma conta, tá? Tem mais Pequenos Gênios no Domingão com Ruki.